O meu inimigo capturou vários pokémons lendários, e com a ajuda do Aseus do Mal, transformou todos eles em versões distorcidas dos lendários. Opa, 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 começando mais um belo dia aqui na cidade, até parece que qualquer coisa de ruim vai acontecer hoje. E sim, essa aqui é a cidade que eu moro, ou pelo menos morava antes de um raio aparecer e simplesmente destruir tudo que tinha na cidade. Ah, mano, eu literalmente acabei de acordar e explodiram a vila inteira, cara. Olha isso, cara, não sobrou nada da vila, o meio dela inteiro foi simplesmente destruído e... Cara, a minha casa tava bem no meio, eu perdi minha casa, cara, que isso? Ah, não, cara, isso não vai ficar assim, não, eu vou descobrir quem foi que fez isso. Não, cara, não é possível, a casa inteira foi destruída, cara, não sobrou absolutamente nada. Ah, velho, quem foi o desgranhentinho que fez isso? Cara, quem foi que tenha feito isso, não deve estar tão longe assim, cara. Pera aí, ó, não, cara, na realidade não, não tem nada demais aqui. Pera aí, pode ser que... Que pokémon é aquele, cara, é um Coraidon só que cinza? Parece que ele perdeu a cor dele, o que aconteceu aqui, cara? Ah, será que foi esse? Não, não é possível. Coraidon não aparece nesse bioma, cara. E é muito suspeito, apareceu um Coraidon aqui justamente na hora praticamente que ele destruiu a cidade inteira. Pera aí, será que é esse Coraidon aqui que fez aquilo? Ah, amigo, não vai ficar assim. Nossa, mas é um Coraidon, cara, ele é muito mais forte que eu. Mas, Garchomp, dá pra gente tentar, principalmente se você conseguir paralisar, cara, boa. Tá, agora é o Dragon Breath, mas não foi o suficiente, cara. Mano, esse Coraidon é muito forte, pessoal. E não, 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 não. Caraca, eu tô com medo dele me explodir de novo, velho. Aquele raio dele é muito forte, cara. Não, galera, a gente não vai poder mexer com ele agora. Eu precisaria fazer alguma coisa pra conseguir derrotar ele. Pera aí, será que ele... Cara, eu não sei, cara, é muita pergunta e poucas respostas. Mas talvez a gente possa derrotar ele usando um pokémon de tipo fada. O problema é que eu não sei o quanto tempo ele vai ficar entrestido ali. Mas a gente não tem escolha. Eu tenho que achar aqui em alguma das casas algumas pokebolas, ó. Achei uma. Aqui tem mais algumas. Tá, a gente vai ter que meio vasculhar aqui as casas, cara. A gente precisa de algo. Olha só, e depois de vasculhar eu consegui achar tudo isso aqui, cara. Não tá ruim na realidade. Mas, sinceramente, a gente não tem outra opção senão essa. Então, bora aproveitar que aquele Coraidon tá meio entrestido com os pokémons. Enquanto isso, a gente vai procurar algum pokémon pra derrotar ele. O Coraidon tá meio esquisito. Então, sinceramente, eu não sei outra opção senão derrotar ele. Pode ser que, sei lá. Eu não sei muitas pessoas que poderiam fazer isso com o Coraidon. Na realidade, eu sei de uma, cara. Mas se ele conseguiu fazer isso, a gente tá bem ferrado. Porque ele conseguiu corromper um pokémon lendário. E isso é muito preocupante. Mas, cara, tomara que aqui na Rufa de Forte a gente consiga achar algum pokémon do tipo fada que possa ajudar a gente. O Coraidon toma muito dano para o tipo fada. Então, a gente não precisa nem de um pokémon tão forte assim. Pode ser um pokémon mais ou menos. Portanto, que seja do tipo fada. Ah, cara, que tipo de... Opa, não acredito. Um bando de Wigglytuffs, cara. São literalmente vários em conjunto. E, cara, se não me engano, vocês são do tipo fada. E isso é perfeito, cara. Mas, infelizmente, o Garchomp tá nocauteado. Então, a gente não vai poder usar Quick Ball com 100% de eficácia. Mas, sinceramente, não faz mal já que a gente conseguiu de primeira, cara. Boa. Você é do tipo fada e normal, o que é meio ruim. Mas, ao mesmo tempo, é bom. E, infelizmente, você não tem nenhum golpe do tipo fada. Ó, ela aprende Disarming Voice, só que eu precisaria de um Movitutor. Mas, sinceramente, eu também vou precisar de Harikendi. E essas duas coisas, eu posso conseguir em um lugar só. A gente tá chegando no Movitutor local aqui. E, opa, meu compadre, eu vou precisar da sua ajuda, hein. Opa, só mostrar o pokémon que eu ensino os movimentos. Opa, é isso que eu tô precisando mesmo. Na realidade, eu posso aprender dois ataques do tipo fada. Playroofy e também posso aprender o Disarming Voice. Por via das dúvidas, eu vou colocar os dois. Também tem Charme, que também pode ser muito bom. E o próximo lugar que a gente tem que ir é aqui na Caverna do Mago. Sim, ele vai conseguir fornecer algumas coisas pra gente que vai ajudar a gente muito a derrotar esses pokémons. Pode ser que, na realidade, ele até saiba algo pra meio que purificar, sei lá, arrumar os pokémons. Que eles estão muito esquisitos. Mago, opa, maguinho, opa, mago. E aí, Freeze? Ô, maguinho, eu tô precisando de uma ajuda sua, cara. Tipo assim, apareceu um pokémon lá na vila e, tipo assim, ele parecia ser corrompido. Como assim? Sabe aquela história de pokémons corrompidos que ficam do mal, aí ficam com olhos vermelhos, as cores ficam meio invertidas, esse tipo de coisa? Sim. Então, é isso que aconteceu. Mas você sabe quem fez isso? Esse é o problema, maguinho. Eu não tenho a mínima ideia, mas, tipo assim, você sabe como eu posso destransformar eles? Você poderia capturar eles ou derrotar. Os dois funcionam, mas se você capturar eles, vão ficar sofrendo do mesmo jeito. É, realmente, cara, eu não quero capturar pra deixar eles sofrendo, não. Então, se eu derrotar eles, eles vão ficar bem, né? Exatamente. Mas depois, se eu derrotar eles, o que é que acontece com eles? Ué, eles só deixam de ser corruptos. Ah, eles ficam normais, então. Eles ficam lá no mundo do mesmo jeito. Sim. Entendi, maguinho, eu preciso de um favor seu. Eu preciso de Harry Candy. Não precisa ser muita. Não precisa ser muita Harry Candy. E aquelas Pokébolas suas que são... E aquelas Master Balls que você tem que são meio esquisitas. É Orange Ball, eu acho, né? Elas mesmo. Eu vou precisar de algumas. Tem como você me fornecer, cara? Depois eu volto aqui e faço alguma missão pra você, algum ingrediente que você precise. Pode deixar. Beleza, peraí. Isso é tudo que eu tinha, cuidado. Opa, beleza, viu, maguinho. Cara, na realidade, você tinha pra caramba, mano. Muito obrigado. E, cara, eu vou tentar resolver isso, beleza? Valeu, maguinho, tamo junto. E agora, pessoal, bora aproveitar o momento pra evoluir a Ugly Tuff um pouco. Pra ela ter nível pra derrotar aquele Coraydon. Eu sei que é uma missão meio ruim pra você, o Ugly Tuff, mas meio que a gente não tem opção, né? Ela já tá no nível 67 e já é um nível bom na realidade. Pode ser que isso aqui seja o suficiente. É, mas eu gastei muita Candy com isso. Mas, infelizmente, eu não tenho opção. Vai ter que ser desse mesmo jeito, o Ugly Tuff. Tomara que ela consiga tancar pelo menos um golpe do Coraydon. Pra ir revidar e a gente ter alguma chance. E, pessoal, parece que ele ficou aqui perto, só que ele tá muito maior, cara. Tomara que ele não tenha ficado mais forte nesse meio tempo, porque a gente tá ferrado. Beleza, vamos lá. Bora tentar de novo. Desarme voice. Ai, cara, ele aprendeu Brick Break nesse meio tempo. Tá, cara, eu não consegui. Mas, peraí, eu vou curar meus pokémons e vou voltar aqui. Round 2, amigão. De novo. Cara, eu precisaria daquele Paralise que eu consegui naquela vez, cara. Ia ser muito bom. Ó, ele tá usando alguns ataques ruins dessa vez. O que é muito bom pra gente, só que ele deu hit kill, cara. Mas, peraí, o Gashomp conseguiu tancar. Ou seja, um desarme voice deveria ser o suficiente pra derrotar a boa. E olha só, cara, parece que funcionou. O Coraydon tá bem, por incrível que pareça. Ele voltou a ser um Coraydon normal. E, cara, parece que você não tá mais do mal. Eu acho que eu vou levar você comigo, porque você vai ser uma ajuda muito grande. Ainda bem que eu pedi essas pokebolas pra aquele maguinho, cara. Ele conseguiu me ajudar muito. Mas é, Coraydon. Agora você é da equipe... Não sei. É a equipe de tentar restaurar as coisas. Eu não guardo muita mágoa de você destruindo a minha casa. Mas, provavelmente, não era você, né, Megan? Eu ainda tenho que descobrir quem foi que fez isso com o Coraydon. Mas, sinceramente, eu tenho que também ver os pokémons que foram afetados por isso. Pode ser que tenha outros pokémons lagartos por aí que também estejam da mesma forma. Destruindo tudo. E, sinceramente, eu não quero que isso aconteça. E o ataque desse Coraydon foi muito coordenado, já que foi pra minha cidade. Então, eu acredito que outras cidades também estejam com o mesmo destino cedo ou tarde. Mas isso não quer dizer que isso não importa pra mim. Eu vou tentar salvar todo mundo. Opa, opa, opa. Tô chegando na próxima cidade. E, peraí. Pokémon é aquele ali, cara. É um pau que é a origem, só que... Cara, ele tá mirando na cidade. Peraí, peraí. Bora impedir ele. Bora impedir ele. Tá, tá. Ai, vai, Coraydon. Mano, a gente chegou bem no horário. Cara, ele ia destruir aquela cidade ali. Ainda bem que a gente chegou. Rock Smash. Cara, isso aqui vai ser difícil, mano. Usa Counter, Coraydon. Vai ver que vai dar um dano. Não deu dano, cara. Isso aqui vai ser difícil pra caramba, véi. Como é que eu vou derrotar esse cara? Ai. Nossa, esse espacial range deu muito dano. Mas é verdade, eu sou imune. Tá, eu posso usar Disarm Voice, talvez? Nossa, me deu muito dano. 4.5, beleza. F Power. Ai. Cara, tá na sua mão, Gachomp. Ai, não, cara. Não, 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 não. Não, ó, parece que ele se entretou com outra coisa, tá? Bora pra cidade procurar uns pokémons, cara. Caramba, véi. Eu cheguei bem no horário. Caraca, véi. Ele também tava destruindo essa cidade aqui, pessoal. Ainda bem que a gente chegou logo. Eu tenho que achar o centro pokémon mais perto. E, pessoal, corre. Corre. Se tudo der errado, eu não sei o que acontece não, cara. Pokémon curado e bora, pessoal. Agora sim. Cara, mesmo com o Curaidon, aquele pokémon é muito tanque, cara. Mas é uma forma origem do Pauk, cara. Por isso que ele é tão forte. Mas, peraí. Eu acho que eu vou mudar algumas coisas. Eu vou mudar a ordem das coisas que eu fiz. Eu vou usar Charme. Nossa, mas mesmo assim me deu muito dano, cara. Agora eu dou Disarm Voice. Disarm Voice, boa. Mais um Disarm Voice. Isso que eu tô falando. Ah, agora ele deu Power Jam, véi. Tá, mas esse Spalcer Range dele machuca muito, cara. Que isso? Boa, Rock Smash. De novo, cara. Tá, tá. Eu preciso... Mano, eu preciso formar algum plano pra derrotar esse cara, véi. Mano, ele é muito forte, pessoal. Cara, bora aqui na cidade. Bora procurar alguma coisa que possa ajudar a gente, cara. Pode ser que em alguma lixeira. Sei lá, cara. Qualquer coisa pode ajudar a gente atualmente. Será que tem uma lixeira? A gente poderia pegar um Leftovers e uma lixeira. Mas, sei lá, será que tem? Caramba, pessoal. Achei uma lixeira aqui. Será que tem algo? Ela tá vazia, mano. Não, não, não. Eu vou ter que achar alguma coisa. Opa, tem uma lixeira aqui. Vai ser uma caixa. Opa, ainda bem. Ainda bem que colocaram uma caixa do lado da lixeira, cara. Tem um Leftovers aqui. E a gente pode usar o Leftovers pra tancar um pouco mais com o Wigglytuff. Aí a gente conseguiria dar mais dano. E talvez conseguir derrotar aquele Palker. Tá bom, amigão. Agora você não escapa. Vai Disarm Voice. Opa, agora ele tá usando um ataque diferente. Parece que esse tempinho foi suficiente. Olha, conseguimos dar bem mais dano agora. E ele tá usando um Aquatail. Precisamente tirar o golpe de água dele. Vai dar muito menos dano agora. E agora a gente pode dar só um golpe. E boa, parece que aquele Palker Origem agora tá normal. E ele dropou até uma Orb. Eu não sei o que eu posso fazer com uma Orb dessa. A não ser invocar os pássaros. Mas, sinceramente, eu não tenho tempo pra isso. Então, Palker, você vem comigo e você vai me ajudar muito, cara. E, velho, esses Pokéons estão ficando bem mais fortes, cara. Já foi um sacrifício pra gente conseguir derrotar esse Palker. E eu nem sei quais foram os lendários que foram afetados por isso. Se um Zass ou um Mirai não for afetado, a gente tá bem ferrado. Mas, realmente, pessoal. A minha teoria foi confirmada. Eles tão mirando em cidades. E parece que essa aqui só foi a primeira cidade. Pode ser que outras também sejam. Então, a gente vai ter que ir nas cidades pra tentar proteger elas. Até agora, eu protegi uma. Tomara que eu chegue a tempo de proteger a próxima. E, pessoal, eu cheguei em mais uma cidade aqui. Só que essa cidade aqui parece que não foi atacada. Quer dizer, tem um rastro de destruição aqui. Mas parece que ninguém veio aqui, não. A não ser que... Pera aí, tem um Lugia. Um Lugia... Que tipo de Lugia é esse, cara? Ah, não, não, não. Ele vai... Ele tá explodindo. Não, não, não. Você não vai explodir, não. Cara, pera aí. Vai... Tá. Ufa. Consegui chegar antes dele explodir. Que susto, cara. Tomara que você seja mais fácil do que os outros. Porque nenhum foi fácil até agora. E, caraca, olha o dano que ele deu, cara. Tá, mano. Isso aqui não vai ser fácil, não, véi. Ainda mais que o Koraido não tinha ataque. Mas você... Você tem Ancient Power. Vai dar um dano bom. E esse Aeroblast também vai dar um dano bom. Mas, mesmo assim, ó... Eu consegui... Ai... Ele tá usando o Cobmide, véi. Isso é muito preocupante. E, boa. Consegui derrotar. Ainda bem. Ufa, pessoal. Quase que esse Lugia ia fazer algo de ruim. E, cara, pera aí que... Ah, não, cara. Eu tenho que capturar você, cara. Eu consegui acertar uma Pokébola nele. Agora ele vai cair aqui embaixo. Quem já pensou se eu capturou? Pera aí. Ué, cadê? Eu acertei esse... Ai, cara. O Lugia tá lá em cima ainda. Mas eu acertei. Caramba, véi. Ah, rapaz. A minha mira é muito boa. Ah, eu capturei um Lichleon. Sem querer. Essas Pokébolas aqui, já que eu tenho poucas. E até reconstruir algumas que quebraram. Mas, Zé Lugia, você agora faz parte da equipe de restauração dos lendários. Quem diria que até você ia ser corrompido, hein, amigão? Mas que bom que você apareceu. Porque agora a gente tem uma montaria que vai ajudar a gente muito mais. Mas eu não posso me deixar levar. A gente tem que achar as outras cidades pra saber se tá tudo bem. Eu não posso dormir o dia de hoje se eu não souber que tá todo mundo bem no final do dia. Caramba, pessoal. Parece que eu cheguei tarde demais nessa cidade aqui. E, pera aí. Tem um Pokémon aqui embaixo. Ah, não, cara. Eu não acredito disso. Não me ridam. Era um dos meus medos, cara. O Miraidon e o Zacian. Eles iam ser pokémons quase que impossíveis da gente derrotar. Parece que já tem vários goletes tentando derrotar ele aqui. Mas... É, eu vou ter que fazer esse trabalho. Mas, Lugia, eu não acredito que você consiga derrotar ele não, cara. Mas pode ser que sim, na realidade. Eu tô com uma estratégia que eu posso usar o Coridon pra tentar derrotar o Miraidon. Aí eu troco pro Lugia. Aí eu consegui fazer com que ele use o Outrage. E agora que ele tá usando o Outrage, eu posso usar o Iggy Tuff. Já que o Outrage não vai pegar em mim. Cara, agora eu tive um milhão de QI. Só que olha o dano que ele me deu, cara. Que isso? Tá, então a gente volta pro Coridon. Aí ele deu o Outrage de novo. Filha da mãe. Mas dessa vez, Coridon, não vai ter jeito. Você vai ter que ir de base. Aí eu vou com Lugia e uso o Witherball. Nossa, mas esse dano foi muito ruim, cara. Mas ele ficou confuso. É isso que eu tô falando. Boa! Agora só mais alguns hits e... Boa! Conseguimos! Ainda bem. E cara, parece que destruíram a barragem da cidade, cara. Mas parece que eu cheguei a tempo, cara. Parece que ele não destruiu a cidade ainda. E por algum motivo a barragem não destruiu tanto, assim. A água não veio toda aqui pra baixo. É Minecraft. É meio esquisito. Mas pelo menos a gente conseguiu chegar aqui antes dele chegar na cidade. O que é muito bom. Mas agora eu vou ter que derrotar um Dialga Origem. E cara, se for igual um outro, vai ser muito difícil derrotar ele. Já que eu não consegui dar quase nada de dano com ele com o Lugia. Mas mesmo assim, deu 35% ali mais ou menos de dano. Agora, bora ver. Paukia contra Lugia. Quer dizer, Dialga contra Paukia. Pode ser que eu consiga dar um... Que hit kill? Foi hit kill mesmo? Tá, preocupante. Coraidon com o Rock Smash deu bastante dano, mas... Ah, verdade. Eu posso só usar o Coraidon. O Coraidon é do tipo lutador. Ele não vai conseguir dar dano e beleza. Apesar de ter destruído a barragem, você vem comigo, Dialga. Já que você vai me ajudar bastante. E agora, em tese, só tem mais uma cidade que pode ser o alvo. As outras cidades são muito bem guardadas. Então, eu acredito que quem quer que esteja por trás disso, não iria fazer isso. Até porque, provavelmente, os guardas da cidade iam derrotar o Pokémon muito rápido. Mas essa última cidade não tem guardas. Ou seja, talvez seja preocupante. Então, bora correndo pra lá. E, cara, dei uma aproveitada pra vir nessa cidade aqui. E ela tem guardas. Ou seja, eu não imaginava que ia ter nada aqui. Realmente, cara. Parece que tá tudo certo. Não tem nada demais aqui. Não tem... Eu não vi nenhum Pokémon, pelo menos. Pera aí. Por que soltaram o Go-Hou aqui? Na entrada, não, não, não. Nossa, tá. E o Go-Hou do mesmo jeito que a Lugia tava, cara. Eu nunca tinha visto isso. O que vocês estão vindo ver, cara? Sai daqui. Eu, hein? Vocês são loucos da cabeça? Lugia, usa o Hydro Pump, vai. Ali deu o Sunny Day, cara. Eu vou dar muito menos dano agora. É, Lugia. Aqui você não vai conseguir dar muito dano. Mas você, Mirairo, consegue. Então, usa o Discharge. E, beleza. Conseguimos derrotar ele. Ah, não, cara. O Go-Hou fugiu. Tá, deixa eu ver. Ah, cara. Eu só tenho duas Ancient Balls. Eu até consegui acertar ele, mas ele tá muito alto, cara. A não ser que, sei lá, ele vier numa Pokébola normal, é. Ele tá muito longe. Mas, pelo menos, eu vou conseguir guardar algumas Origin Balls, mas... A gente conseguiu salvar o Go-Hou, cara. E a cidade, obviamente. Mara que ele vá viver livremente aí. E agora só falta uma cidade pra gente olhar, cara. Tomara que seja tudo certo. No final desse dia aí, peraí. E Zef, o que você vim fazer aqui? Ha, ha. Você sabe o que eu vim fazer aqui. Eu fiz o mesmo na sua casa e em várias outras cidades. Ah, então é você que tá fazendo aquilo. Só que eu sinto te informar. Eu consegui te impedir várias vezes. E você não conseguiu destruir tanto quanto você achava que ia destruir. Eu consegui salvar as pessoas também. Não, por que você fez isso? Pra ajudar as pessoas. Você acha que eu vou deixar você ficar fazendo maldade com todo mundo, é? Você de novo me atrapalhando. Mas agora tudo vai acabar. Ah, bora ver se vai acabar. Vai, só que o Mewtwo... Que tipo de Mewtwo é esse? É o meu Mewtwo Shadow. E você vai perder. Não, eu não vou perder, não. Ah, não, cara. Ele tem Dark Pills e ele me deu muito dano, cara. Que isso? Tá, não. Frizz, pode pensar. Miraydon, sua vez, usa de chard. Tá se curando por quê, Zef? Você sabe que eu sei jogar, né? Ah, mas eu acho que se você tá se curando é porque você é um covarde, né? Agora eu vou parar, então. Viu? É só você parar que você se ferra. E que Pokémon é esse? É o meu Dark Asseals. Ah, é? Mas eu sinto te informar que... Nossa, ele é reforço pra caramba mesmo, véi. Dialga, sua vez. Usa Dagonclaw. Boa, deu um daninho bom. Mais Dagonclaw. Ai, viu o Future Sai. Ah, não. Você não usou o Future Sai. Ainda bem. Dagonclaw, Dagonclaw. Vai, Dialga. Eu confio em você. Ai, cara. Foi de base. E vai ser você mesmo, Agulha Tuff. Você vai resolver isso tudo. Usa Disarme, Voice. Ah, não, cara. Vai, Rock Smash. E boa! É, Zep. Parece que de novo você não conseguiu fazer nada. Mas você vai pagar pelo que você fez por todas aquelas cidades. Daqui é direto pra prisão. Palkia, faz um favor pra mim e leva ele direto pra prisão aqui da região. E vai ser você mesmo, Agulha Tuff.